Seu fígado participa do processo de digestão, participa do processo de construção muscular, inclusive, de produção hormonal e, e talvez especialmente, da desintoxicação. Então quando o fígado começa a engordar, quando começa a se depositar gordura no fígado, ele começa a ficar menos eficiente, as funções e as tarefas que ele deveria fazer começam a ficar mais lentas. E aí você começa a se sentir exatamente assim, cansaço excessivo, a dor de cabeça constante, barriga inchada, a falta de apetite, a pele e os olhos amarelados, podem ser sintomas de que seu fígado já não está muito feliz, tem ali uma gordurinha impedindo que as reações químicas que deveriam acontecer, aconteçam de forma ok, né, eficiente. E isso da gordura do fígado tem graus, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que tem relação com a quantidade de gordura e com a deformação do fígado. Por isso, a gente quer reverter a situação que a gente consegue, essa é a boa notícia, a gente consegue reverter a situação e livrar o fígado de gordura, porque a gente também não quer piorar e a gente não quer um fígado insuficiente, nem uma cirrose hepática, nem coisa nenhuma, né, a gente quer saúde, não é não? Para o seu fígado recuperar, o segredo está e aí e aí e aí Obrigado.